Vamos falar agora dos perigos a que os jovens estão expostos. Via celular é onde tem mais armadilhas. Na região metropolitana de Maringá teve um caso de assédio sexual contra uma menininha de 7 anos. A nossa equipe conversou com a família que aceitou gravar para alertar outros pais para que esse tipo de coisa não aconteça com os seus filhos. Esta mãe deu um celular de presente para a filha de 7 anos. O aparelho era apenas para a criança assistir filmes, mas isso não aconteceu como planejado. A gente acompanhou através do celular dela, que a gente deu em torno de um mês. Não havia instalado dado chip nem WhatsApp. Os avós resolveram dar um chip, a irmã mais velha instalou um WhatsApp e a gente estava conversando com ela e percebeu que ela se distraiu e foi dar atenção mais ao celular do que a gente. E aí meu marido estranhou. Ele pegou e disfarçadamente começou a olhar. E essa pessoa que estava do outro lado queria que ela estivesse sozinha e fosse marcar um encontro com ela. E começou a solicitar fotos dela que se gostava de nudes. E aí nisso eu peguei o celular para mim e comecei a falar assim, mas eu sou muito nova, eu sou criança, só tenho 7 anos. Aí ele falou assim, não tem problema. Eu também sou nova, sou uma criança ainda, tenho só 16 anos. E foi onde a gente, sou dando corda, dando corda, eu me passando e ele pedindo. E ele chegou a enviar foto das partes genitais, pedindo para que a minha filha não deixasse ninguém ver aquele telefone que apagasse. E detalhe, ele falava e apagava, falava e apagava. Só que a gente já ia dando print das conversas. Aí foi onde a gente conseguiu estar coletando todas essas informações e levando para a delegacia. O caso aconteceu em Paissandu, mas de acordo com a família, o boletim de ocorrência não pôde ser registrado no município, pois os policiais alegaram que se tratava de um crime cibernético e não de pedofilia. O ocorrido foi registrado então na delegacia de Maringá e a polícia civil segue com as investigações. Ele pode pegar uma pena pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que vai de 4 a 8 anos de reclusão, e essa pena pode ser até agravada em um terço, justamente por isso. Cada caso vai ter uma circunstância específica e ele é analisado de forma diferente pela lei. Para este advogado especialista em direito digital, não há desculpas. Os pais precisam monitorar o celular e o computador dos filhos a todo momento. Os pais têm a obrigação de vigiar, de ir verificar com quem ele está conversando e o que está sendo conversado. E caso haja algum abuso, caso haja alguma distorção nessa conversa, os pais têm a obrigação de intervir e fazer com que a criança volte para um caminho do bem, para um caminho mais saudável. Eu não tinha informações de que tinha como clonar e tem como clonar o WhatsApp dos filhos. Então assim, a gente não tinha, a partir de agora a gente vai estar tomando o triplo de precaução para estar podendo evitar.